Voltamos com mais um vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Nardim Calisto Bernardo. Eu estou aqui no grande lançamento, ou seja, na grande gravação do Frei Gilson, do Som do Monte, e estou aqui com a Alda. Tudo bem, Alda? Tudo bem. Oi, Alda, desde quando você conheceu o Frei? Faz mais ou menos dois anos. Faz uns dois anos? Isso. Foi através de que que você conheceu o Frei? Bom, foi numa canção que eu ouvi da rádio do Padre Marcelo Rossi, né? Aí eu ouvi a canção, Eu Te Levantarei, e fui procurar, né? Saber onde era, e aí eu vi que era do Frei Gilson, e comecei a seguir ele, vim no Congresso, né? Eu seguirei, e desde então, sempre que eu tenho oportunidade, né? Eu estou, que é uma benção, né? Uma pessoa muito ouvida de Deus. Só tenho a agradecer a ele, porque através dele eu voltei a Deus, né? Eu voltei ao primeiro amor, né? E tive mais intimidade com Deus, né? Comecei a assistir no YouTube, ver as canções dele, e estou aí. E está firme e forte? Firme e forte, e convida a todos, né? Assistir. Eu dei hoje, na gravação do CD do Frei aqui, o que você achou da gravação? Você acha que as músicas são boas? Como é que essa música vai chegar para o público que está lá fora? Você acha que realmente as pessoas vão voltar a Deus através dessas músicas? O que você achou? Vai voltar, com certeza. Foi uma benção, foi maravilhoso. Deus usou ele de uma forma maravilhosa, né? Acho que muitas pessoas que estão caindo vão se levantar, né? Muitas pessoas que estão na depressão, né? Vão se reerguer, né? São canções que nasceram justamente para isso, para levantar as pessoas, né? Levar as pessoas a Deus mesmo. Tá bom. Alda, muitíssimo obrigado, viu? Deus te abençoe, né? Amém. E que você continue assim sempre cheia da graça de Deus, tá bom? Obrigada. Eu estou agora com a Odilane. Isso. Odilane, tudo bem? Tudo bem. Odilane, você conheceu o Frei onde e quando? Olha, eu acredito que seja aí já uns... de uns sete a dez anos. É mesmo? Isso, foi num Summer Night. Então a gente sempre acompanhou um Summer Beat, Summer Night. E até foi engraçado, porque sequer imaginaria que o Frei cantasse, né? E aí quando eu vi, meu filho estava comigo, ele falou assim... Ai, mãe, acho que não vai rolar. E foi o mais maravilhoso de todos. Tocou meu filho, tocou todo mundo e a partir daí a gente ficou encantada com ele. E as músicas são... a gente sente que são músicas ungidas, né? São músicas que tocam, que nos fazem refletir e que traz muita cura também para a pessoa que necessita. E hoje o que você achou das músicas que o Frei hoje está lançando, né? Que vai sair daqui uns dias, né? Ou seja, do CD que ele está gravando e que deve sair. O que você achou das músicas? Maravilhosas. São músicas ungidas. A gente vê que são músicas mesmo que o Senhor parece que veio no ouvido dele, né? Pedir e ele fez com todo amor, toda a disponibilidade que ele tem, né? E eu senti também que muitas pessoas aqui foram curadas. Amém. Né? Amém. Então, esse é o propósito, né? É isso que o Senhor usa o Frei como um instrumento para proporcionar curas, amores e tudo mais para as pessoas, né? Isso é maravilhoso. É muito bom ouvir esses testemunhos, viu, gente? Isso é muito importante, né? Porque a música, né? A música de Deus cura o nosso coração, a nossa alma, não é verdade? Cura tanto que eu tenho uma experiência maravilhosa. Essa penúltima música, Diante do Altar. Passei um período assim no deserto e fazendo adoração, né? E é onde eu não escutava mais o Senhor. Então, eu não tinha assim nem, como a gente diz, você não tem nem palavras para você rezar, você fica assim, parece que net. E aí eu cantava essa música, porque era uma maneira de dizer que mesmo estando ali, eu me sentindo vazia por dentro, era ali que eu queria estar. Então, assim, é uma música assim também que, nossa, a hora que começou a cantar, parece que eu estava ali no meu momento de adoração lá na minha cidade, na capela, né? Então, é maravilhoso. Espero que mais pessoas também vão sendo curadas aí nesse caminhar, né? Com certeza. E é isso que Deus quer, né? Amém. Amém. Obrigada. Então, eu estou aqui com o Cláudio, né? Que estava aqui na gravação do CD do Frei Gilson, né? O Cláudio e a... Luciana. E o Cláudio e a Luciana. O Cláudio e a Luciana, vocês são casados? Isso. E vocês vieram de onde aqui para o show? Nós viemos na cidade de Vargem Grande Paulista. Nós fomos presenteados pelo nosso filho que comprou... O ingresso para vocês? Conseguimos no terceiro lote, já na... Quase não encontra aí, porque é muita gente. Pode mostrar aí, Rafael? Que tem muita gente aí na fila, né? Que o show já terminou, né? A gravação do CD já terminou, mas o povo continua aí para falar com o Frei, porque ele disse que vai atender todo mundo, né? É, tirar uma foto. Essa simplicidade dele também cativa muito, né? Termina a gravação do CD, ele fala que vai atender ainda todo esse povo, tirar foto, isso é bacana. Ô Cláudio, você conheceu o Frei por onde? Como que vocês conheceram? É, na primeira vez que eu vi o Frei foi na rede social, quando ele fez um vídeo do menininho... O menininho que tinha aquele problema da pele, uma doença da pele, cantando as músicas dele. Aí que eu vi aquele vídeo, me interessei, aí comecei a pesquisar, a puxar, a participar das lives dele. Todas essas lives que teve na pandemia, nós... Vocês acompanharam todos lá? Todas, todas. Todas as lives, nós acompanhamos. Cláudio, eu estava aqui conversando com você, você disse que estava meio que entrando em depressão, aquela coisa, aquela falta de coragem, mas aí parece que você conheceu as músicas do Frei, fala para nós o que aconteceu. Sim, é. Agora, ontem, dia 27 de novembro, fez um ano que eu entrei nesse estado de depressão. No começo, junto com... seria até uma síndrome do pânico, uma ansiedade. E nós percebemos, a minha esposa percebeu, procuramos uma médica, entramos em tratamento, mas junto com o tratamento, todo dia de manhã, com esse medo que eu tinha para sair trabalhar, a gente ouvia as músicas do Frei, ouvia as pregações dele, tudo isso me encorajava para poder sair de casa. Me dava essa coragem de poder participar, de poder sair para a vida. Lógico, nunca abandonei o tratamento com o médico, mas foi essencial estar ele acompanhando a nossa vida. As pregações, todos os dias de manhã, a gente escuta ele, a palavra, a pregação dele do evangelho, faz parte da nossa vida. E isso vai nos alimentando, vai enchendo a nossa alma de alegria, vai nos encorajando. Isso. Muito bem. Vai nos fortalecendo na fé. Vai nos fortalecendo na fé, porque se você reza, rezar é falar com Deus. Se você para, faz sua oração, as coisas começam a mudar, você começa a ter mais coragem, a confiar em Deus, e acreditar que as coisas vão dar certo. E hoje, no final da gravação, que ele falou das pessoas que foram privilegiadas de estarem aqui, de conseguir, que eu falei para elas, isso aí foi um presente de Deus para mim, porque eu sinto que eu saí daqui renovado hoje. Tudo que foi cantado nesse show parece que era para mim, porque choras, porque não tem mais vendaval, então tudo isso eu sinto que é para a minha vida. A mensagem foi para você, né? Isso é bom se cada pessoa pegar isso para a sua própria vida, né? Isso. E isso nos fortalece. Cláudio e... Luciana. Luciana, eu quero agradecer a vocês por estar aí também participando do nosso canal do YouTube, né? A gente que agradece. Espero que vocês aí, que você se fortaleça mais ainda. Continue na oração forte, né? Que Deus vai fazer a obra na vida de vocês. Amém. Com certeza, amém. Muitíssimo obrigado, tá? Obrigada. Obrigada. Amém. O amém. A minha perte Não me deixa pra quejar jamais É só na tua voz, tudo vai amar Só preciso esperar O amém sai que vai acalmar Segue, segue a lei 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 Obrigado.